Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o BitNow, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, que tô trazendo pra vocês aí o novo modo do PUBG aí Os novos eventos que chegaram no PUBG aí pra aumentar as partidas que você pode jogar E é isso aí, vamos nessa! Então galera, vou iniciar esse vídeo aqui falando o seguinte Que a partir de agora o PUBG terá eventos de tempo limitado Exatamente, igual no League of Legends que tem, por exemplo, aquele modo Earth, tá ligado? Em que todos os personagens são mais fortes, não tem cooldown e você ganha mais dinheiro Por exemplo, o PUBG agora vai ter modos diferentes pra jogar além dos normais Um desses modos é o modo Flare Gun que começou hoje, dia 29 de março E vai terminar dia 2 de abril Tá muita gente jogando aí esse novo modo e tá dizendo que não mudou nada Que os caras tão viajando na maionese e que não tem nada, absolutamente nada novo no jogo Mas errado, galera! Bastante gente aí tava jogando esse modo e não percebeu nada Porque realmente mudou pouca coisa E o que que mudou, galera? Bom, esse modo consiste em que você agora pode achar Flare Gun Ou seja, um sinalizador pelo mapa Porém, você só pode achar esse sinalizador em casas de um andar Você não pode achar esse sinalizador em outros lugares além de casas de um andar Pelo menos é o que eles estão dizendo Já houve relatos de jogadores achando naqueles sinalizões gigantes Em outros lugares que não são em casas de um andar Mas, fazer o que, né? Ou seja, você acha essas Flare Guns e você pode atirar com elas Porém, elas não matam pessoas, galera Elas servem para chamar airdrops Você pode atirar com elas para o alto E se o seu Flare Gun ultrapassar uma altitude de 200 metros Você chamará um airdrop E ele, o avião virá até bem em cima de você E largará um airdrop, né? Bem aonde você deu o tiro Porém, você tem que ter alcançado 200 metros, né? O seu Flare Gun tem que ter subido no mínimo 200 metros para isso E tem uma coisa boa nisso aí, galera Se você pega o airdrop de um Flare Gun Você tem drops superiores do que os airdrops normais do jogo E o que são esses drops superiores? Esses drops superiores significa que nesses airdrops Sempre virão duas armas de airdrop Como, por exemplo, uma AWM e uma MK14, por exemplo Sempre virão duas armas de airdrop Sempre vai vir uma parte de armadura nível 3 Como colete, capacete ou a mochila E ainda assim vai vir outros suprimentos normais dos airdrops Como, por exemplo, o Magic Kit Para você jogar nesse evento é bem fácil Tem ali nos modos de jogo, como está aparecendo aí na tela É só você clicar ali em Event E clicar para jogar que você começa a jogar normalmente Como se fosse um modo comum Porém esse modo é exclusivo em Miramar e com 4 pessoas Exatamente, você não pode jogar esse modo solo Você não pode jogar esse mapa em Erangel Você não pode jogar esse mapa Duo E é exclusivo em Miramar com 4 pessoas Ou seja, mapa de deserto em equipes de 4 pessoas Tem muita gente falando aí que esse modo está dando mais Battle Points Do que os modos normais Porém, eu joguei algumas partidas aí, galera E estou recebendo mais ou menos a mesma quantidade aí Até um pouco menos do que as partidas normais Tem gente até que está dizendo que esse modo está dropando mais armas Está vindo mais armas nas casas Está com uma facilidade maior em achar armas Na minha opinião, está igual nesse quesito E na questão do Battle Points Que é os pontos que você ganha quando você acaba uma partida Para mim, pareceu que eu estava ganhando um pouquinho menos Do que as partidas normais Mas eu acho que está na mesma proporção aí Eles não disseram nada nas notas de atualização Que se estaria ganhando mais ou menos Se alguém sabe, eu peço que diga aí nos comentários Que vai ajudar a galera e vai estar me ajudando no vídeo também E é isso aí então, galera Se você gostou aí que o Pub está trazendo atualizações agora Com modos de eventos Esse não será o primeiro Eles falaram em live que não será o primeiro modo de evento Que terá mais e provavelmente terá mesmo E provavelmente, eu não sei né Mas esse modo foi por causa da Páscoa aí Que veio juntamente da Páscoa né Bem no feriadão da Páscoa E eu achei muito legal essa iniciativa Do Pub aí estar trazendo outros modos aí Para não ser um jogo tão monótono Tem gente já parando de jogar o jogo por ser monótono Eu não perdi o gosto pelo jogo ainda Não pretendo perder o gosto pelo jogo E é isso aí então, galera Se você gostou do vídeo Vai deixando o like aí Se inscreve no meu canal Mostra para todo mundo que não sabe Sobre os novos eventos do Pub aí que vão ter E sobre esse evento que teve agora E tomara que venha muitos outros eventos aí Diferentes do que a gente está acostumado a jogar Como por exemplo esse dos Flares Não mudou muita coisa Mas mesmo assim já mudou sim E é isso aí então, galera Mostra para todo mundo aí Eu já vou indo Não se esquece de ver meus outros vídeos Um beijão, um abraço Valeu Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri